O Thiago alugou uma limousine e eu vou escondido, mano, dentro da limousine do Thiago. Vamos ver se esse vídeo vai dar certo, tá ligado? Rapaziada, o Thiago tá indo pra lá. O Thiago vai pegar coisa de comer pra nós? É agora. Mano, olha essa limousine, rapaziada. Olha isso, mano. Ele não pode saber que eu tô aqui. É pra dentro, vai lá. Mano, é isso. Vai, fecha, fecha, fecha. Rapaziada, vai. Pô, escuta o bairro. Thiago! Eu tô aqui, velho! Oxe! Obrigado, eu tô aqui, velho! Oxe! Thiago, você sabe que você fala de Samus Game, vai dar compra pro arte? Thiago. Porra, eu tô nisso. Pô, ele me falou que era seu amigo, que tinha uma surpresa pra você, que você não podia perder, que era uma data muito especial, cara. Tô aqui com o céu, pai! Você fez que eu soubeça? Você comprou o meu chão-feira! Ah, tá ligado, né, pai? Não quero tocar na sala do lado, ninguém sabe a minha. Eu quero, eu quero é com você. Eu tava lá na frente, mano. Mentira! Eu tava, Thiago. Você vai ver meu vídeo, cara. Aonde você entrou? Mano, ó, juro, sabe aonde que eu te deixei? Sabe aonde que eu te deixei? Eu vi você entrando num carro, indo sozinho, e eu vi você parando no poço, pegando limusine. Sabe na hora que você tava no poço? É. Eu entrei correndo e pulo lá dentro e eu já, mano, já tinha que conversar com ele pelo WhatsApp. É, ele falou que era uma data muito especial, que você não ia se aguentar de tanta emoção. Cara, olha, Thiago. Com grande presente. Como você sabia que tinha um lugar no limusine? Mano, sabe o que é? A minha mãe, a minha sogra, a minha namorada, a minha irmã, vai dar um rolê de limusine. E eu tava falando com a mesma empresa desse cara aqui. Aí, mano, ele falou, eu também vou levar um youtuber. É o que ele? Tá o do Thiago Reis. Eu... Não podia contar, mano. Ah, mano. É que o presente era esse aí, ele é seu presente, vai lá. Viado, vamos falar pra você. Eu não amei que você veio, eu não queria contar, mano. Mano, eu sabia de tudo, mano. Desde a hora que você falou do carro novo. Eu já sabia, mano. Caraca, me fala, você não me entende, moleque. Me tomei, Thiago. Eu tava lá na frente. Mano, eu tava aqui assim, ó. Nem volto, Thiago. Não, vamos embora, vamos embora. Eu tô com você. Legal, você me paga. E eu te devo uma. E eu te devo uma. Você me paga. Valeu, pai. Pô, cara, depois que era uma data tão especial, que o presente era tão especial, mas eu tô achando que o presente é ele mesmo. É a presença do brother, é a presença do grado. Boa, eu me tomei, mano. Que massa aqui dentro, Thiago. Mano, eu tava aqui, mano, eu te juro por dentro, eu tava aqui fazendo foto sozinho pra ela, mano. Tipo assim, o triste de ir sozinho... É, ir sozinho. É, ir sozinho. Tipo, comprei um vinho, tá? Ô, Thiago, mas tem uma coisa, mano. O que é? Tipo, eu tenho muita bagagem. Como é que é essa bagagem? Tá aí. Eu vou ter que pegar. Nossa senhora. Pera aí. Ô, 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 motor! Igor! Igor! Pera aí! Pô, rapaziada, já peguei todas as minhas coisas que tá falando de rover. E, mano, eu vim de Land Rover porque era muita coisa. Muito, Thiago. Ó, mano. Mano, eu notei o porta-malas. Eu tô vendo que você fez a minha limãozinha. Mano, eu acabei com a limãozinha. Não, você... Tá vendo o bagulho, viado? Mano, mas é assim mesmo, cara. Olha o tanto de bebida que eu trouxe. Você quer essa caixa de papelão? Eu gostei. Então, mano, ó. O de par, o de par, 43. Eu não adianto ter nada. Eu tinha comprado um vinho, ia tomar um vinho. Ah, de vinho. O champanhe eu vou estourar lá na hora que chegar. Eu trouxe um também, ó. Tu trouxe? Aí, então, ponto. Tá vendo, né? E ele já falou que ia trazer um licorzinho, um negocinho. Ah, então. Tá, então. Ó, mano, eu trouxe um ou de par, um 43. Mas você tá tomando um pedaço, né? Energetiquinho. Tá. É, vou pegar aqui agora. Mano, já até montei o copo aqui, ó, do Léo. Trouxe minha mala gigante ali no canto. Aquela bola gigante. Tô vendo também. Tiago, você gostou que eu invadiço a limousine, mano? Eu gostei que você invadiu a minha limousine. Mas se você trouxe essa tanqueira errada pra dentro... Você não gostou? Não, mano. Ah, olha o que você fez com a minha limousine. Tem que ter um ponto bom e um ponto ruim, entendeu? É, mano. O bom que você tá comigo. O bom que eu tô bebendo. E o ruim... Não, não, não. Não, não. Agora não é trollagem, não. Agora eu não falei pra ele parar, não. Ih, ele tá saindo. Isso, não desculpa. É meu chofer. Mano, eu coloquei toda coisa lá no porta-malas que ele já atirei. Mano, você só se colocou coisa ali no porta-malas. Eu trouxe uma malinha, uns negocinhos. Ô, mas se você ver que legal, a hora que eu cheguei... Para de... Não, pera aí. Vamos parar de ver minhas coisas? Não ligar pra bagunça, tá no pau. Chegou gente pra tirar foto. Mano, foi legal, hein, velho. É, mano. Você gostou, Tiago? Mano, você mitou, velho. Mas eu vou falar pra você. Fala o que você achou de pegar uma limousine pra ir pra Porto Rico. Pra última temporada. Pra última temporada. Mano, você mitou. O quê? Não, o Paulinho falou que a minha limousine... Não, aqui é o Paulo, seu limousine. Ó, eu vou fazer um negócio legal, então. Como eu já vou gravar esse vídeo, já vou ter a reação dos moleques, eu quero fazer... Eu queria fazer um vídeo andando. Pega esse vídeo andando, que eu tenho disponível. Ah, eu quero ele. Grava ele. Eu quero, com os meninos? Com os moleques na rua e fazendo... Com o Paulo? Com o Paulo. Com o Tubarão também? Aham, porque daí você vai parar no... No sorvete? Não, mano. No mercado. Ah. Que eu vou fazer compra de limousine. Ah! Já era? Que eu devorou. É o que é esse vídeo. Revoada com os meus amigos. Revoada com os amigos. Demorou. Toma, toma. Mano, vai ser muito bom, mano. Mano, vai ser muito massa. Eu vou dar uma Juliette pra cada um. Pro Paulo, pro Tubarão. Pode botar? Pro Renato, pra botar. Mano, eu vou dar uma Juliette pra cada pro Tiago, mano. Aí tá tudo como? Juliette na revoada da... Nossa! Coloca o seu sujo aí, vai. Vai ser legal. Toma. Apaziada, essa temporada de Porto Rico é a última. Mas é a melhor. Olha aí, vai. Olha isso. Na limousine eu tô patrão pagando tudo o que elas querem. Eu sou casadorinha, agora eu tenho mulher. Achou que ia falar besteira, né? É, você pensou rápido. Se não, quando voltar, não vai ter o chuchu. É, se não voltar, vai ter o chuchu. É, mano, então liga o sol aí. Bora, mano. Mano, já fizemos um golinho. Agora nós não tá mais dirigindo. Não, mano. Agora pode aproveitar isso aqui, mano. Por isso que eu achei massa pegar a limousine, tipo assim, que eu falei. Estou bebendo alguma coisinha? Eu queria que fosse todo mundo, mano. É, mano. Eu levaria todo mundo. Mas cada um vai levar uma mala dessa aqui, ó. Exatamente, aí não daria. Aí também não teria surpresa. É, não. Mano, nós mitou, mano. Nós mitou. Você mitou mais ainda. Não, nós mitou junto. Não, mitou. Foi legal. Não, ó, de verdade. Foi bom, foi bom. Eu não tô pagando nada por isso. É. E eu... Você mitou, Thiago. Piada, é cara, hein. Quanto você pagou aqui? Quer mesmo falar? Só um. Só um momento. Não vou falar. Pra casmão, assim. Casmão? É, dois mil. Quatro? Cinco? Mentira. R$1,900. Mentira. Não, 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 não. Então eu vou aproveitar. Eu tô com você, Thiago. Milionário, 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 milionário. Mas é que eu falei que eu ia comprar um carro lá. Tipo, eu ia pegar um carro, entendeu? Não, não é isso. Ô, na hora que você tava me enganando, falando que você comprou o carro, eu já sabia, mano. Ah, minha, você foi curioso. Eu já sabia, mano. Porque eu não sabia o que fazer. Tipo, como que eu vou pra Porto Rico? Eu já sabia. Eu já tinha conversado com o Igor. Igão, é um parceiro meu. É, né? Agora é, né? Posso pôr a música? Pode, mano. Pode botar. Pô, rapaziadinha, paramos aqui. No posto agora, mano. Chegamos já em Porto Rico. Do nada, começa a chover pra caramba. Não, Thiago. Esse óculos aqui, ó. Tinha que escrever aqui, ó. Triste. Tinha que escrever triste. Mano, choveu do nada, mano. Olha isso. A tempestade que tá aqui. Paramos de limousine aqui no posto, rapaziada. Gostou, rapaz? Já é, é nóis. Badulho louco. Quero tirar uma foto lá dentro, hein? Badulho. No meu celular. Ah, então vai lá. Tira ali, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Tirei do meu. Vai lá, vem cá, vem cá. Tirei pra mim. Eu tiro pra você, pai. Na hora. Entra aí, entra aí. Vai lá que eu vou tirar essa foto pra você. Entra lá dentro. Aí, ó. Toma. Vai lá no meio, lá. Aí, ó. Ó lá. Ó. Chama, filho. Esqueça tudo. Aí, pega um 43. Ah, não vou ir no 43, então. Não, não posso beber. Ah, não pode beber, não? Então demorou, então. É. Aí, pai, ó. Ah, só da era. Ó, achei que você bebeu um 43. Aí, ó, dá briga, hein? Não, eu não. 43, não posso, pô. Ó. É nóis, hein? Ó. Rapaziada do céu. Do nada. Fez sol. Fez sol. Mano, do lugar. Do nada. Se a chuva passa sol, o Tiago Reis e o Léo da Hunter estão aqui. Mas me tomando. Tá muito sol agora. Veio uma nuvem e despejou água em todo lugar. Sabe que agora já tá sol? Ah, o Tiago, ó. Bora lá? Bora. Marcha. Não vou nem falar lá, Lucie. O que que você tá falando, Tiago? Não, eu tô falando com o meu irmão. Eu tô ensinando a trabalhar com internet, cara. Ah, é coisa boa. Esse negócio de internet é coisa boa. Calma, rapaziada. Fica com Deus aí, mano. Nós tamo junto, hein. Vamos lá, então. Cola aí. Bora. E aí, pai? Dá um salve aí no meu vidinho, então. É nóis? Pode, mano. Cadê o celular? Tá aqui, meu. Então já vamos logo tirar aquela foto. Não sei não, doido. É eu, mano. Eu sou eu. Tia, ó. Se o Pedro tivesse aqui, doido. É, mano. O Pedro perdeu. Ih, ele tá ali na escola, parça. Vixe, já era. Quer que eu tire pra vocês? Não, você tem que tirar com nós. É, não. Eu tiro pra vocês, né? Vai, mano. Juta aí. Pois? Olha o bebê. Aê, pai. Aê, sim, moleque. Você tá com o verói, mano. Tamo junto. É nóis. Marcha, pai. Bora, Tiaguinho. Solta o som, mano. Aí veio acabando tudo. Mano, calma, solta o som, né? Eu nunca parei nesse posto. Sério? Você sempre passou reto? Sempre, mano. Sempre, sempre, sempre. Aqui, mano, juro. Aqui, rapaziada, já é chegando em Porto Rico, tá ligado? Rapaziada, de verdade mesmo, mano. A gente sempre passa reto nesse posto. É difícil a gente parar nele, tá ligado? Aí o cara, a gente parou. Mas também de limousine. É, mano, a gente causou. Não, causou, causou. Causou. Foi legal. Mano, foi muito massa. Rapaziada, a gente vem trocando várias ideias. Eu, Tiago. Mano, vários, vários vídeos. Só o telefone. Puxi. Alô. Alô. É, claro, alguma coisa... Ah, eu tô devendo. Não é, não, é. Essa merda. Deve ser Nubank, que eu tô devendo. Tô devendo. É? Não, não vai dar direituzão para trás. Ah, não. Calma aí, não vai deixar. Calma aí, libera a barragem, então. É isso, rapaziada. Tamo chegando em Porto Rico. E, mano, foi muito massa essa viagem, mano. Muito massa. Você não tá entendendo. Olha o brilho de... Uou! Mano, quando ele... Nossa, eu gosto desse alimosão. Eu acho que a gente viajou. Mano, comenta aí. Qual foi a melhor viagem? Um Renato de Skyline, velho. Sem ar-condicionado. Ô, nós de limousine. Mano, ô, nós de limousine, pai. Mas ele vem de Skyline azul, só. Ah, mano, mas sem ar-condicionado. A gente tá no céu ali. Ele vem de Skyline, velho. Rapaziada, comentem nos vídeos, mano. O que vocês acharam, né, mano? O que vocês acharam da limousine do Thiago? A gente, eu acho, foi um dos melhores. A gente foi um dos melhores. Não, do jeito que ele... A gente me irritou, muito. Me irritou. A gente, né? Eu e você. Não. A gente me irritou. Você... Você é intrusos. Você foi um intruso da minha limousine. Mano, eu me irritou. Mano, eu não gastei um real pra tá aqui. Nem vou te falar nada. E eu vim de limousine. Mano, foi muito massa, mano. Já estamos chegando em Português. Sorte sua, você me deu um report. Se não, você ia abrir. Sorte sua, tá vendo? Bate, bate. Tudo na vida vai e volta. É, tá ligado, né, mano? Bota o sol, Diego. Bota o sol. E a internet tá chegando. E ela se interessa. Tchá, 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 tchá. Rapaziadinha, chegamos na casa do lago, pai, mano. De limousine, pai. Tiago do céu. Eu também. Eu tive a cara dos moleques, mano. A reação dos moleques você vai ver no canal do Tiago. Não, você tá louco, velho. Rapaziada, eu chegando em casa, você vai falar com os caras. Que idade você veio? Que idade você veio? Eu tô ligado, pai. Você é mim? Não, você mitou. Eu não sei como você conseguiu isso, mas você mitou. Mano, eu mitei, rapaziada. Eu vim de limousine, escondido do Tiago. E, mano, foi muito, muito massa. A nossa casa é ali atrás, só que o Tiago... Olha aí, o Tiago falando. É massa, mano. Não, eu pego com o trofé aqui. Ah, não, eu vou... Não, é muito massa. Por quê? Sabe por quê? E você, eu trabalhava com moto e na esquina da minha loja, você mexer com o celular. É, mano. Tipo, não dá pra acreditar que não é pra Kia, não é de mim. Não dá. Rapaziada, é tipo, eu e o Tiago ficam muito felizes, mano. Pode achar que você é playboy, fala o que quiser, mas venceu na vida, não é venceu. É isso, pai. Falou tudo. Mano, olha isso aqui. Olha isso, mano. Que massa. Eu quero ver muita reação dos moleques na hora que nós chegamos de limousine, mano. Vai ser, tipo, extraordinário, tá ligado? Rapaziada, vamos tirar as coisas aqui do carro. Mano, tem... Tem muita coisa aqui, né? Muito troféu. Rapaziadinha, mano, a reação, mano, dos moleques vendo essa linda limousine vai estar no canal do Tiago, mano. Ela já tá indo embora. Já gravei um rolezão nervoso com os meninos. E, mano, sim. Cheguei aqui na casa, mano, de Porto Rico, a Casa do Lago, pra última temporada. Mano, olha só isso, velho. Skyline, mano. Dois skyline. Um azul e um prata. Eu trouxe isso aqui, rapaziada, que é uma rede brabíssima pra gente jogar na piscina e também depois, mano, montar a rede em qualquer lugar. Tipo, aqui, tá ligado? A gente jogar vôlei. Tem muito conteúdo aqui pra vocês verem na Casa do Lago, mano. É a última temporada. Não vai mais existir essa casa, tá ligado? Então aproveita, rapaziada, pra assistir todos os vídeos dessa temporada da Casa do Lago, porque vai ser a última, demorou? Peguinho, cheguei, pai. Mano, a gente já deu uma voltinha de limousina e foi muito massa. Diferente. Tô chegando agora. Depois eu assisti o vídeo, mano, do rolê de limousina, que foi massa, que foi a reação real da rapaziada. Agora todo mundo já tá de boa. O limousina já foi embora. Agora, o que vai acontecer de aleatório aqui de novo? Aleatório? Um bingo. Mano, de verdade. Tem mais aleatório com um bingo? Minha voz correndo pra cá. Mano, de verdade, prazer por você estar vindo aqui. Tamo junto. Mano, a gente é doido desse mesmo, mas não se preocupa. A gente... Eu tenho certeza pela Suíça, mas juro, mas desde aquela casa. Eu tenho esse bingo lá, daí eu... Tá bom, Thiago Reis, obrigado por participar dele. Nossa, confiou meio certo, Thiago. Boa, mano, Thiago. Tamo junto. Mano, eu vim com o Thiago. O que é esse negócio? Eu tô com certeza, Thiago. Eu tô com certeza, Thiago. Eu tô com certeza, Thiago. É, é isso aí. Nego, você vem tranquilo? Mano, a gente veio de limousine. A gente veio muito suave. Tá embaixo? Mano, foi muito massa. O que é que é teu carro? Nego, você tá cansado? Eu tô pregado, sono, não acredito? Mano, imagina, você viajou dois estados. Passou por São Paulo, Paraná. Você tá no fim do mundo da sua casa. Mas muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que é que é isso? Da hora, viado. Eu amo isso, mano. Ai, viado. Esse droguinho. Meu Deus, você não ia te dar uma boca? Ai, meu Deus. Você não ia te dar uma boca? Você queria... Você é o drone passando aqui. E é o drone que o pessoal não vai lá. Ele parece uma telha. Mano, eu vou demais. É tudo. Eu quero dele. Eu juro que eu tô começando a ficar com medo já. Por quê? Ué, é outro mundo, outro universo. Nossa. Eu vou tirar uma alisa. É outro mundo, outro universo. Por quê? Como assim? Minha cabeça tá raciocinando ainda. É processando ainda. O que tá acontecendo nesse trem aqui, ué? Ah, gente, é meio aleatório assim mesmo, mano. Cada um vem com um bagulho muito louco que tem na própria cabeça e aí vai acontecer um bagulho muito louco. Rapaziada, se liga no carro que os caras veem, mano. É muito massa. Você tá louco, olha. Esqueça tudo, mano. Esse carro aqui é seu? Você vê que esse bicho aqui? É meu. Mano, parabéns, hein? Massa, hein? Louco demais. Ah, depois eu quero dar uma voltinha. Nunca andei de doce de rama, mano. Olha isso, meu Deus. É bruta mesmo? Vamos encher de cachaça e bagulho louco aqui daí? Bora, só que a chata tá dando guarda, mas nós abro aqui, ó. Nós botamos um gelo, que é térmico aqui, fraga. Mentira? Cerveja. Ah, é papião, né? Só faltou o som da caçaveiro lá, botar aqui, ó. Nossa. Eu já vim de caçaveiro pra cá, mano. Sabe o que aconteceu? Multa todo dia. Não dou muito essa. Mano, massa, a gente tá... Acabamos de chegar, acabei de guardar minhas coisas. Ó. Ô, mano, você tem que... Eu imagino. Mano, bota, bota, viado. Nossa, tá pra andar tudo aqui, ó. Tudo, mano. O Gui dirigindo o drone, o Paulinho e o Luco tá vendo lá dentro daí. E você se localiza aqui dessa altura aqui, normal? Tá vendo o H? O H ali embaixo? O H ali embaixo. Gostou, ali, ó. Então, ali é onde a gente tá. E aqui tudo... Ah, é profissional. E aqui é todo um riozão que a gente vai andar amanhã, ó. O que que é? Agora, mano, eu vou passar no arrasante, ó. Se liga, eu vou passar no arrasante. Gui, cuidado com o drone, Gui. Tá baixo. Cuidado com o drone. Vai bater, Paulinho. Sai de helicóptero, Paulinho. Ai, meu Deus. Ai, vai bater, meu. Passa aqui embaixo, Paulinho. Ó, eu vou passar a milhão aqui embaixo, molecada, ó. Cuidado aí, povo, ó. Vai, Paulinho. Ai. Ah. Barulho. Vai, 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 vai. Baixa. Meu Deus, Gui. Você tirou cartinha pra coisa assim? Não, esse aqui qualquer tonto com dinheiro... Olha, olha, olha. Nossa, eu tô com você, boquinha. Vamos pular? Porra, rapaziada, chegamos, então. Quem vai pular comigo? Vou pular depois, mais tarde. Fechou. Mano, chegamos, rapaziada. Não, só tem esse tênis. Tá maluco? Não. Olha lá, ó. Você já tava sem nada já. Você já tava sem nada. Alguém quer pular na piscina? Eu ia pular na piscina com o Léo, só que na hora que eu cheguei. Aí choveu, 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 choveu e eu não vou entrar mais. Ah, não, eu vou pular. Vai, Léo. Três. Vem, bolso. Vem, Cê. Vamos. Começar. Vai, três, gente. Não, vai. Vai, três. Vai, três, já. Três, dois, um e vai. Chegamos na Casa do Vale pra última temporada, rapaziada. Bratíssima. Tô feliz pra caramba. A gente ganhou de limousine, eu nem paguei nada. E de verdade mesmo, tá, mano, Paulinho Louco, Tubarão, Boquinha. Boquinha Channel, Léo Rubens. Que nobres, tá ligado? Mano, o Thiago pagou limousine pra nós e vai pagar o churrasco também pro Boquinha fazer. Eu gosto, hein? Eu gosto demais. E é isso, rapaziada. Deixa ideias de vídeo, mano, pra gente gravar na última temporada da Casa do Lago, mano. É a última. Depois, mano, dessa temporada da Casa do Lago, já era. Acabou, tá ligado? Tipo, não existe mais. Essa tem que ficar pra história. Essa tem que ficar pra história, né? Tem que acabar com o mundo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, rapaziada, deixa muito like. Valeu, falou e fui.